Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula completa de informática. O assunto hoje são 15 dicas de pesquisa Google. Para você acertar todas as questões na prova, digam-se de passagem, são muitas, as bancas adoram cobrar esse tipo de conteúdo e também no seu dia a dia você aprender a fazer filtros e achar exatamente o termo que você precisa. Vocês já perceberam que quando você digita algum termo lá, aparecem milhões de resultados. Então, com o filtro, fica bem mais fácil a sua vida. Para que essa aula faça mais sentido para a gente, eu vou dividir em três partes aqui as tecnologias para que você entenda exatamente onde a gente está atacando, a veia da questão e o que você tem que interpretar na hora da prova. Primeira coisa, o WWW que está aqui, ele foi lançado em 1990. É um tipo de sistema que foi estudado em laboratório e tal e lançou. É uma coisa, não é o assunto dessa aula, mas vamos separar. Em 1990 ele foi lançado e ele foi um dos responsáveis pelo boom, pela explosão da internet. Só que faltava um elemento, um navegador para que isso se tornasse ainda mais viável para o usuário final, que a gente conseguisse utilizar ali e não apenas os cientistas, os laboratórios de informática, as faculdades e tal, que acessavam antes dessa época. Então lançaram em 1993, foram lançados, na verdade foi lançado o primeiro navegador da história. Ele se chama Mosaic. Mosaic. Foi o primeiro, já foi descontinuado, não existe mais. A partir do Mosaic vieram vários outros e hoje a gente tem os principais que estão aqui. Chrome, Edge, Internet Explorer, Opera, Safari, Firefox, entre vários outros. Esses aqui são os principais. Recomendo que você bata o olho, memorize, porque tem prova que pergunta simplesmente o que é navegador em uma relação de várias coisas. Aí se você não conhece os principais, você acaba errando. Mas a história aqui eu estou separando para que, na verdade, quando a gente chegar nas questões de prova, essa história ela te ajude. Eu não conto história alguma que não faça sentido para que você interprete uma questão. Então vocês vão entender que essa separação que a gente está fazendo, esse momento histórico da tecnologia, vai te ajudar a interpretar questões. Beleza, 90 www, 93 navegadores, o primeiro foi o Mosaic. Se você não lembrar o nome deles, é só você lembrar do Mosaico que eu desenhei aqui de navegadores, entenderam? Trocadilho aí, ele se chama Mosaic. Aí a internet funfou daí para frente. Só que o assunto de hoje não é nem o www, nem navegador. São os motores de busca. Aí para finalizar a explicação, o navegador, pessoal, é um programa instalado no computador que você acessa ali, clica e vai acessar a sua internet. O assunto de hoje é o motor de busca, que também existem vários e vários. O mais famoso a gente sabe que é o Google, que é o assunto da nossa aula de hoje, do Google. Porém, olha aqui, o primeiro foi o Arc, em 1990. Depois vieram vários e vários outros. Esse aqui deu a base para a construção dos demais e tal. E ele é conhecido no meio da informática como Search Engine. Anota isso que vai fazer sentido também daqui a pouco. É o motor de busca. Aqui, Search, busca, engine, engrenagem, motor, motor de busca. Então são vários. Cada fabricante, cada desenvolvedor faz o seu de acordo com as suas necessidades e tal. E aquele que mais agrada o usuário é que fica em alta. Na aula de hoje a gente vai trabalhar os 15 principais. Operadores booleanos, que são três operadores. A gente vai fazer uma questão sobre isso hoje. Usos de aspas duplas, asterisco entre aspas duplas, subtração, que é o hífen, formato específico de arquivo, busca pela definição de um termo, clima de uma localidade, calculadora, busca em um site, cache de versão salva de um site, barra, pipeline, aquela barrinha em pé, chama pipeline, ela é utilizada para busca também, como filtro. Intervalo de números, detalhes sobre um site e vamos fazer algumas questões de concurso. Bom, separado então o que é o navegador, o que é o motor de busca e o que é o sistema de WWW, a gente entendeu que são três elementos diferentes, agora a gente vai separar as pessoas desse sistema. De um lado, a gente tem aqui, vou desenhar aqui um computador para representar a internet, o servidor, a gente também hoje entende como nuvem, isso aqui seria uma nuvem, tá? Tá lá na nuvem. Quem escreve hoje um blog, um site, posta algum material, o que ele deseja? Qual é o desejo principal de quem tem um site? De que ele seja localizado pelo usuário, por nós enquanto usuários. O que o usuário deseja quando ele quer buscar algo em um site? Ele deseja otimizar a sua pesquisa para que em vários tipos de arquivo ele ache o mais adequado. Então existe essa troca. Presta atenção nesse ponto exato. Do lado de cá, do servidor, o que é a ferramenta mais importante? É o SEO, que é o Search Engine Optimization, que é a otimização para o motor de busca. Quem faz isso? O dono do site. Escreve artigo de acordo com técnicas para otimizar essa localização. Para que o robôzinho do Google, que fica indexando o tempo inteiro, buscando artigos e indexando, para que a gente localize enquanto usuário, ele seja bem feito. Então, isso aqui é uma técnica que a gente pode estudar depois. É uma matéria bem extensa, mas ela está aqui, do lado de cá, então. Pode aparecer na sua prova. O que os sites fazem para que o seu artigo tenha maior visibilidade? Trabalham técnicas de SEO, do lado de cá. E do lado do usuário, o que existem? Formas, mecanismos de busca, que você vai digitar para filtrar a sua busca e localizar a sua matéria, de forma mais precisa possível. Dito isso, a gente vai iniciar com uma questão antes da teoria para fazer um nivelamento e a gente vai ver como que a gente está de conhecimento. Vamos fazer a questão, depois eu explico, vou passar toda a teoria e depois a gente volta com mais questões. Vamos lá, essa aqui fala o seguinte. Uma das formas de busca de informações na internet utilizando sítios de busca, como o Google, é por meio da utilização de operadores booleanos, os quais podem variar dependendo da ferramenta utilizada. Beleza. O que são operadores booleanos? Bom, na informática esse termo booleano não é muito raro não, ele é bem utilizado. E também na matemática, aquela tabela verdade que você já deve ter aprendido, é uma, na verdade, uma homenagem ao George Booley, um matemático britânico, que desenvolveu essa tabela verdade, desenvolveu essa questão de disjunção exclusiva, uma série de fatores aí. Só que você não precisa aprofundar nisso aqui matematicamente não, pode ficar calmo. Na questão de busca, é apenas isso aqui, and, or, e not. Que traduzindo para o português, é o e, ou, e não. Quando você faz uma busca, você pode colocar esse operador booleano e montar a sua equação. Vamos fazer na prática aqui para ficar mais fácil. Mas outra questão que a história nos ajuda a entender. Imagine que você já conheça o termo booleano, mas você ficou na dúvida que eles podem variar dependendo da ferramenta de busca. Teve um aluno, inclusive, que levantou essa bandeira e falou assim, Fabiano, eu estou na dúvida por isso, porque isso não deveria variar. Eu acho que essa questão está errada por isso. Foi o ponto para ele achar o erro. Porque como é uma questão de operadores booleanos, ele pensou que não poderia variar. Mas o que a gente estudou lá atrás na história? São vários desenvolvedores. Cada um quer um algoritmo de busca mais preciso que o outro para ficar em evidência. Então, dependendo da forma que o desenvolvedor faz, ele pode variar sim. Então, isso aqui é verdadeiro. Como a gente estudou lá atrás, ajuda por quê? Quando você imagina que é uma coisa que foi desenvolvendo durante a história, várias pessoas, cada um faz um de um jeito, um de outro. Um você pesquisa e retorna muita coisa. O outro é ruim demais para pesquisar. Então, existe sim uma variação muito grande no algoritmo de busca. Então, essa questão pode variar sim. E ele realmente existe, a questão está correta. Essa questão está correta. Mas a gente vai estudar ela agora detalhadamente, esses operadores, para que você entenda realmente o que é, o que significa cada um desses. Para quem está acompanhando pela playlist da PRF, pessoal, esse material está na página 24 para frente. Essa teoria toda que a gente está passando aqui. Quem não está acompanhando, quem não tem PDF, não tem o e-book, não tem problema. Essa matéria aqui, essa aula, dá para você acompanhar ela inteira, sem material, tranquilamente. Vamos lá então, vamos separar. Já adiantei para vocês no slide anterior, que os operadores são AND, OR e NOT. E, OU e NÃO, respectivamente. Primeira dica, anotem isso aí. Devem ser utilizados em letras maiúsculas. Porém, gente, pelo amor de Deus, anota isso mesmo, porque pode gerar confusão na hora da prova. Os operadores, eles têm que ser escritos em letra maiúscula. Por quê? São palavras reservadas, são operadores de busca. Porém, a busca diretamente no site, ela pode ser, a palavra que você escreve, por exemplo, você quer buscar história do Brasil, você pode escrever história do Brasil, maiúsculo, minúsculo, uma com maiúsculo, outra com minúsculo, não vai fazer diferença para o motor de busca. A palavra em si não faz diferença. Agora, o operador, sim, ele tem que ser maiúsculo. Entenderam a jogada então? Só o operador, porque senão, pode perguntar, como já caiu em prova, que o operador, que o motor de busca, ele faz diferença entre maiúsculas e minúsculas, as suas palavras. Então, a sua palavra que você está digitando lá, indiferente se ela está maiúscula ou minúscula, ele vai localizar apenas o operador booleano, que ele tem que ser em maiúsculo. Agora, vamos para alguns exemplos. And ou We, são aceitos os dois. Você pode utilizar tanto o termo em inglês, quanto o termo em português, desde que seja em maiúsculo, que ele vai aceitar. Ele é inclusivo, ele limita a pesquisa, isso já foi cobrado muito em prova. Por que que limita? Quanto mais filtros você coloca, menos resultado vão aparecer. Ah, mas isso não é ruim não? Claro que não. Vão aparecer menos resultados, porém, resultados que você deseja que apareçam. Por exemplo, se você pesquisar lá na internet, Fabiano e, operador booleano aqui em maiúsculo, Dart, vai retornar os dois resultados, Fabiano e Dart. Por que eu coloquei essa pesquisa? Porque eu tenho um artigo que eu escrevi sobre o Dart Vader, que ajuda lá na informática. O desenho do Dart Vader ajuda lá em um determinado assunto. Você vai localizar se você pesquisar isso. Imagine que você assistiu essa aula, leu o artigo, mas não lembra onde está esse artigo. Aí eu lembro que está no site do Fabiano e tem o Dart Vader. Coloca os dois e vai retornar à pesquisa. Então, é o primeiro, ele é inclusivo, ele limita a pesquisa e devem, e todos os termos, tanto o Fabiano quanto o Dart, eles devem estar nos resultados. O próximo, operador OR ou OU, ele retorna resultados que contenham pelo menos um dos termos. É uma inclusão flexível. Aumenta os resultados da sua pesquisa. Enquanto a outra diminui, essa aumenta. Por quê? Você coloca, por exemplo, Fabiano ou Dart. Ele vai retornar pelo menos um. Não precisa mais retornar os dois resultados. Pelo menos um. Mas se aparecer os dois também, vai aceitar. O próximo, operador NOT ou não. É de negação. Nenhum resultado, esse é o mais fácil, né? Nenhum resultado que contenha o termo será mostrado. É uma exclusão. Por exemplo, eu quero estudar Excel, mas não Fabiano. Estou cansado de ouvir a voz de Fabiano. Não quero mais estudar Excel com ele. Você coloca não, Fabiano. Então, você vai obter resultados sobre Excel, porém, não vai aparecer a palavra Fabiano. Esses são os operadores booleanos. Essa próxima questão a gente vai fazer depois, porque agora a gente vai estudar a teoria. Página 24, a partir da página 24. Vamos lá. Primeira, frase entre aspas duplas. É o mais fácil, né? O mais conhecido de todos. Quando você coloca, por exemplo, professor Fabiano Abreu entre aspas duplas, ele vai retornar todas as palavras. É uma busca exata pela frase digitada. É o mais simples. Não vou nem aprofundar muito nesse aqui. Aqui tem alguns exemplos no material. Primeiro eu pesquiso sem aspa dupla, depois pesquiso com aspa dupla e sempre aparece o resultado completo. Professor Fabiano Abreu. Aparece completinho aqui. Esse é bem simples. Não vou aprofundar, não. Aqui tem uma variação. Asterisco entre as aspas duplas. Consiste na busca por uma frase exata, mas o usuário não sabe um dos termos da frase. Por exemplo, você lembra que tem um professor que se chama Fabiano e dá aula de informática, mas não sabe o sobrenome. Você coloca Fabiano asterisco informática. Olha lá. O motor de busca já vai retornar Fabiano Abreu. você utiliza para complementar uma pesquisa, uma palavra que você não conhece, desconhecida. Agora o uso do sinal de subtração, o hífen, recurso que anula um termo se pesquisada alguma frase na barra de pesquisa. É como se fosse o não. Não Fabiano. Aí você coloca o menos na frente, ele vai reduzir aquela palavra, vai tirar aquele termo da sua pesquisa. Olha aqui o exemplo que eu utilizei. Fiz uma pesquisa com a frase, ainda que eu falasse a língua dos homens, direto, sem nenhum filtro. Retornou entre vários resultados, 56.900 resultados. Resultou que o primeiro, Monte Castelo, é uma música do Legião Urbana. Agora, a gente refez a pesquisa e colocou, ainda que eu falasse a língua dos homens, menos Legião, menos Urbana. Eu não quero letra de música do Legião Urbana, eu quero outro resultado. Retornou aqui, por exemplo, 1 Coríntios 13, Bíblia Online. Já retornou um versículo bíblico. Muito legal esse. Busca por um formato específico de arquivo. Imagina agora que você queira buscar um livro do Dom Casmurro, porém você quer ele em PDF. Não quer em .doc, não quer em outro formato, não. Foi o exemplo que a gente utilizou aqui. Dom Casmurro, File, Type, dois pontos, PDF. É essa estrutura aqui, essa citaça. Sem as aspas, tá? As aspas ali é só para destacar um pouco. Retornou aqui, PDF, Dom Casmurro. Tranquilás também. Vai anotando, pessoal, esses aqui são os principais cobrados em provas. Agora vamos lá. Visualizar uma versão salva em cache de um site. Recurso usado para visualizar a versão anterior de um site, caso ele esteja fora do ar. Por exemplo, eu coloquei aqui, cachefabianoabril.com. Mesmo que não esteja fora do ar, vai mostrar a última versão que ele esteja em cache lá. Aí ele mostra aqui, retorna uma frase falando, por exemplo, esse é o cache do Google, de httpsfabianoabril.com. Ele é um instantâneo da página com a aparência que ele tinha em 11 de abril de 2018. Então, eu fiz essa pesquisa bem na época, né? Lá, mais no passado, nós estamos em 2019 já. Ele retorna, então, o cache. Bem tranquilo também. O próximo é uma palavra define. Você coloca define, dois pontos, e o termo que você quer buscar, definição dessa palavra. Aí aparece aqui, por exemplo, define informática. Apareceu aqui, ó, ciência que se dedica ao tratamento da informação, tarará, tarará. Ou seja, é uma palavrinha reservada, bem simples também. Basta anotar para acertar na hora da prova. Para buscar o clima de uma localidade, você coloca a palavra weather e depois o nome da cidade. Por exemplo, weather, belo horizonte. Apareceu aqui o clima. Mas já foi traduzido, você consegue também utilizar em português. Por que eu coloco as duas? Porque pode aparecer na sua prova, tanto weather quanto clima. Calculador é um recurso que já fica aqui dentro do navegador do Google. Você faz a... Você coloca ali o operador, ele já retorna o resultado. Por exemplo, 400 dividido por 3,75. Já deu o resultado aqui. Não precisa fazer nem escrever nada. Só o número, o operador, já dá o resultado. Direto ali no navegador. Bem interessante. Para pesquisa em um site específico. Só escrever site, dois pontos, e coloca o nome do site. Já vai pesquisar o seu site específico ali. A barra vertical, também chamada de pipeline, tem a mesma função do operador booleano OR. Você coloca lá a palavra, a barra e a outra palavra. Por exemplo, informática OR computação. Vai ter o mesmo resultado que a gente viu lá atrás, do OR. Pesquisa dentro de um intervalo de números. Você coloca dois pontinhos entre dois números. Por exemplo, câmera de 50 a 100. Vai retornar esse intervalo de números. Ver detalhes de um site. Coloque info antes do endereço do site. Aí você vai ver informações sobre aquele site. Esses são os principais. Agora a gente vai fazer algumas questões para ver se a gente entendeu a matéria. Vamos lá. Agora a gente vai perceber que dá para misturar esses operadores. Vamos lá. Assinale a opção que apresenta corretamente o texto que, ao ser digitado no sítio de buscas Google, permite localizar na web arquivos no formato PDF que contenham a frase valorização do policial civil, mas não contenham o vocábulo concurso. Ou seja, vou ter que montar uma série de coisas. Então, primeira coisa, tem que ser no formato PDF. Segunda coisa, uma frase exata entre aspas duplas e não contenham a palavra concurso. Então, vamos lá. Valorização, já começou com aspas simples? Não é. Vamos procurar um que tem aspas duplas aqui. Letra C. Esse aqui já tem aspas duplas. Valorização do policial civil? Está certo. Not, concurso? Já está errado. A gente sabe que é maiúsculo, não funciona com letra minúscula. Está errado aqui também. Então, já saiu fora. Valorização do policial civil? Aspa dupla, beleza. Menos, concurso? Ou seja, não contenha o vocábulo concurso, certinho. File, type, PDF, do tipo PDF. Certinho. Letra D. Já achamos. Viram como que fica fácil depois que a gente estuda a teoria? Misturou aqui vários deles e a gente achou facilmente. Próxima questão. Então, ao se fazer uma pesquisa no Google utilizando a expressão edital TJDFT, serão apresentadas todas as páginas que contêm apenas a palavra edital e apenas a palavra TJDFT. Além das páginas com a expressão exata edital TJDFT. Certo ou errado, pessoal? Muito errado, né? Porque a gente viu que o uso de aspas duplas retorna o termo exato. Então, ele não tem nada disso aqui. Apenas a palavra edital, depois outra com apenas TJDFT, além de páginas com a expressão exata. Vão ser páginas com a expressão exata edital TJDFT, segunda teoria. Beleza? Então, essa questão está errada. Vamos dar uma revisada nessa aqui, pessoal. Para quem não acompanha no Instagram, eu posto diariamente essas questões. Num dia eu posto a questão, num dia eu posto a resposta. Essa aqui, vamos fazer uma revisão nela. Caso você não tenha, talvez você viu por lá também a explicação em vídeo. Fica um pouquinho melhor, né? Utilizando-se o site de busca Google, deseja-se pesquisar apenas as páginas que contenham exatamente a frase Feriados no Brasil. Para isso, deve-se digitar na barra de pesquisa do site o seguinte. Frase exata. Feriado entre parênteses? Não. Fácil, né, pessoal? Vão direto aqui, né? Letra E. Feriados no Brasil. Vamos ver aqui. O resultado está aqui. Feriados no Brasil. E tem uma breve explicação. Olha essa aqui, pessoal. Sítios de busca disponibilizam como primeiros resultados de uma pesquisa as informações armazenadas em arquivos com extensão doc. Certo ou errado? Errado, né, pessoal? A gente viu que a busca, o que determina a busca são os elementos de busca, são aqueles filtros que a gente utiliza. Não tem nada a ver se é doc, se é pdf e tal, em relação ao resultado secão. Vai retornar a extensão doc se você colocar file type, dois pontos, doc. Aí sim. E para quem ainda não segue a gente, o Instagram é professor__fabianoabreu. Segue lá que tem dicas diariamente, vídeos, uma série de recados. Ainda tem o Instagram TV que tem vídeos maiores para que você complemente ainda mais os seus estudos. Uma dica bacana é você salvar esses cartõezinhos aqui, perceba que a gente tem, olha aqui, tem explicações, essa que a gente acabou de assistir agora, sobre operadores booleanos. Você assistiu a aula. Para revisar, vá lá no Instagram, tem o resumo da aula aqui. A explicação de and, or, or, not. Olha aqui. A dica lá. Fabiano e Dart. Fabiano ou Dart. Fabiano não Dart. Retorna pesquisas que tem o termo Fabiano, mas não contém o termo Dart. Você pode dar print nessas imagens, fazer uma coleção no seu celular para que você revise. Muito importante você utilizar a rede social para duas coisas. Para estudar e porque redes sociais também é cobrada em concurso público. É bom você saber alguma coisinha de redes sociais. E para quem quiser baixar material gratuitamente, pessoal, acesse nosso site fabianoabril.com na guia Downloads. Tem muita coisa aqui. E essa aula de hoje eu vou montar um mini e-book sobre busca e pesquisa e tal. E vou disponibilizar aqui também. No máximo em uns três dias eu vou postar esse material aqui. Mas já tem muita coisa, vocês não tem noção da quantidade de material gratuito que você acha aqui. Mapas mentais, material sobre proteção e segurança, cloud storage, ou seja, tudo sobre concurso provas anteriores, uma série de coisas. Você vai rolando aqui, dá um CTRL F e pesquisa pelo assunto. Tem bastante coisa. E essa aula de hoje eu quero montar porque teve uma procura muito grande sobre operadores de busca e pesquisa. Eu vou montar um PDF, um mini PDF, vou colocar aqui para vocês baixarem gratuitamente. É só clicar e baixar. Não tem que fazer inscrição nem nada. Por exemplo, esse e-book aqui sobre segurança da informação está aqui. É só clicar e baixar e fazer as questões. Está vendo? Bem simples. E para quem deseja adquirir algum dos nossos e-books, basta acessar o site fabianoabreu.com. A gente aceita cartão, divide sem juros, transferência, boleto. E o da PRF continua na promoção por R$28. E a gente tem vários outros, TJ, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, PRF. Enfim, são vários e-books, cada um para uma área. Se você tem dúvidas de qual e-book você precisa, manda um e-mail para a gente. Se precisar de um cupomzinho de desconto, pode mandar que o pessoal aqui do YouTube tem uma moralzinha a mais. Manda lá que a gente encaminha cupom de desconto. Falando em YouTube, pessoal, deixa aí seu like, se inscreve no canal, divulga para que a gente alcance mais pessoas. Te espero então na próxima videoaula. Um forte abraço e até lá.